Gente, hoje eu vou continuar o vídeo do galo, eu vou ensinar hoje, explicar pra vocês como faz as perninhas, os pezinhos do galo, que é esse galo aqui que nós fizemos na aula passada. Olha, esse aqui é um fio de fibra ótica, esses fios que o pessoal da Claro, da Vivo, eles tiram do posto e jogam, deixam jogado. Nós pegamos esse fio e nós vamos trabalhar com ele. Eu estava trabalhando com aramado, mas o preço do arame tá muito caro e tá difícil de achar arame. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse fio, eu vou marcar, eu vou precisar de três pedacinhos aqui de 20 centímetros e um de 17 centímetros. Os três de 20 centímetros é essa parte aqui, olha, mostra aqui, Catarina, por favor, é essa parte da frente dos pezinhos. E o de três centímetros é o esporão atrás. Olha, tá aqui, eu marquei, aí, onde que marcou, eu venho com alicatinho e dobro. É sempre um pouquinho abaixo da marcação, tá, gente? Pra ficar certinho. Tá certo? Ó, venho e dobro, ele é um fio duro, ó, certo? Eu dobro todos e vou trabalhar com ele. Olha, tá aqui, os três. Esse é o do esporão e esses são os três. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar um de 5 centímetros com o de 3 e vou unir os dois. Depois, eu vou usar o fio de nylon 0,50. Eu estava trabalhando com o arame, com o fio aramado, mas ele fica muito grosso e muito caro, ó. Eu vou vir aqui, vou segurar aqui um pedaço, olha, vou fazer isso, olha. Dou uma volta, passo aqui pelo meio desse, pelo meio desse, outra volta, passo novamente pelo meio. E aí, eu vou ter que amarrar, peraí, calma. Tá pra lá. Eu vou ter que vir com ele de lá pra cá. Eu amarro aqui, amarro aqui, ó, amarro aqui, pra ele ficar seguro, certo? Aí, eu vou dar um nó aqui. Um ou dois nós, pra segurar, pra eu trabalhar melhor. Dá pra ver direitinho, Catarina? Dá. Olha, eu vou vir aqui. Que tá brilhando o negócio, aí fica mais fácil de ver. E vou dar outro nó. Dois nós, três nós, quanto vocês acharem melhor. Certo? Que dando nó fica mais fácil de trabalhar. Isso. Ó, unir os dois, certo? Tá aqui, olha, unir os dois. O que eu vou fazer? Eu vou unir os outros dois. Eu vou virar, esse é o esporão. Eu vou pegar essas outras duas partes. É aqui que fica mais, um pouquinho mais chato de trabalhar, ó. Eu vou pôr as duas partes assim, olha. Vou trabalhar com ela assim. Aqui, ó. Uma de cada lado, naquela que já tá fixa, ó. Ó, assim. Então, Catarina, eu vou fazendo aqui, você vê se o ângulo tá bom pra você mostrar pra as pessoas pegarem direitinho, tá? Tá. Ó, eu vou segurar todos aqui. Tá bom. Tá aqui. Seguro todos. Eu vou vir com o fio de nylon. Esse aqui é o que eu amarrei. Eu vou deixar aqui. Eu vou vir, olha. Esses dois estão soltos. É que do jeito que eu tô fazendo aqui pra ensinar vocês, tá ruim pra eu segurar. Eu vou virar de assim. Você me fala se dá pra pegar bem, Catarina. Acho que é mais fácil você pegar aqui de assim. De assim? De aqui, é. Aqui mais baixo. Sim. Não, mas você levanta o celular, né? Ó. Vou fazer o seguinte, olha. Vou vir, eu vou amarrar, dar a volta em todos eles. Vou pegar um, eu puxo pra lá. E o outro, eu puxo pra cá. Ó. Certo? Tá aqui. Na casa de vocês, vocês vão conseguir fazer melhor que vocês têm mais tempo. Aqui a gente tem que trabalhar. Ó. Tá aqui. Certo? Eu vou passar por aqui. Eu vou entrelaçar, ó. É o mesmo jeito que vocês fizeram com o esporão e com a parte da frente. Isso. Eu vou entrelaçar. Venho aqui, dou a volta. Entrelaço aqui. Entrelaço aqui, só pra dar uma... Ficarem unidos aqui. Certo, ó. Puxo pra cá. Ele vai ficar assim. O fio de nylon, ele é um pouquinho chato pra trabalhar na correria, como eu tô trabalhando aqui. Ó. Eu não acho que não. Fecho aqui. E vou até em cima. Depois que fez essa partezinha aqui, aí vai embora, ó. Vou até em cima. Enrolando. Inscrevam-se no canal. Quem puder compartilhar, eu agradeço. As partes que eu uso molde, eu tenho uma página no Facebook. Guacira, artesanato pet, eu posto lá. Vamos incentivar a reciclagem. Eu agradeço a todos que acompanham a página, que divulgam a página. Olha, corto aqui. Certo? Cortei. É fácil. O primeiro é meio chatinho, mas é fácil. Esse fio tem muito jogado aí na rua. É só passar, ou se vocês conhecem, a hora que esse pessoal da Vivo, claro, estiver no poste lá trocando os fios, vocês peçam pra ele que eles te dão, porque eles jogam tudo fora. Ó. Vem aqui. O pessoal que compra reciclado, muitos pegam também. Mas eles não usam, não vendem. Porque eu acho que isso aqui, não sei se recicla. Olha, aí, a última eu coloco aqui, ó. Certo? Olha, vou impondo lá. Depois, pra lixar... Bom, enfia lá dentro. Deixa eu tirar um pouco menos aqui, ó. Eu fiz com essas medidas que eu achei que foi a medida que ficou melhor a altura. Depois que você é pintar, usa a tinta acrílica, fica bom. A PVA também, olha. Tá aqui o pezinho. Certo? Como ele tem o fiozinho dentro, dá pra vocês fazerem pra ele ficar... Ó, vai modelando aqui pra ele ficar em pezinho. Da forma que vocês... Olha, eu fiz aqui os dois pezinhos que estão aqui, ó. Deixa eu tirar. Olha. São... São dois pezinhos, certo? Tá aqui. Deixa eu desceitar, vai. Aí, aqui é a parte do corpo aonde a gente vai montar. Por as asas, por o rabo, a cabeça. O que que eu fiz? Eu venho aqui, eu vim com... Eu uso sempre uma base de amostra. Porque na hora que a gente vai pôr o pé, às vezes... Igual aqui, olha, eu furei, mas ficou muito longe um do outro. Então, eu vou, eu marco e pego uma com uma amostra e vou com ferro de solda. Ou pirógrafo, furo, pra pôr os pezinhos. Esse furo não pode ficar muito largo pros pés não ficarem... Bambus. Isso. Então, tem que ser ele quase rentinho, olha, pra entrar. Outra coisa que eu quero falar pra vocês. Os pés, essa medida que eu dei pra vocês, ele entra aqui e vai encaixar, ficar numa altura boa. Se vocês quiserem diminuir, tudo bem. Só que a gente vai lembrar que a gente vai ter uma cauda pra colocar aqui. Então, ele não pode ser... Olha, isso aqui foi o... A Catarina que montou esse, olha. Ela fez ele mais baixo. Certo? Aquele lá, tá mais baixo ainda, ó. Porque aquele tá lá no puleiro. Ele vai ficar no chão... A tendência é ele ser mais alto, ó, que o pezinho dele. Certo? Ah, Cat, olhando. Eu, eu, mexendo no galo. Olha, então tá aqui, olha. Eu fiz esses dois. Vocês usam... Peguem o sempre como base. Aí eu vou e vou colocar, ó. Ó, tá vendo que ele tá entrando justo, ó? Entrou lá justo. Mas ele fica... Bambu. Bambu. No vídeo que eu vi é pra montar o galo, eu vou explicar pra vocês como que vocês vão fazer pra colocar pra ele ficar... Certinho, sem ficar bambu. Olha, tá aqui. Ó, ele fica direitinho em pé, ó. Certo? Então, é isso que eu queria mostrar pra vocês. É explicar como faz esses pezinhos. Olha, a gente fez vários testes. Ó, esse é com ar amado. Colocou aqui. Esse daqui é com esse fio aqui. Mas a gente fez até em cima. Esse aqui é outro tipo de fio, olha. Tá fazendo... Só que ele é muito mole, ó. Esse daqui é o que tá no pezinho desse, se eu não me engano. É, isso mesmo. Só que fica muito caro esse araminho aqui e não tá tendo na praça pra vender. Certo, gente? Então, era isso que eu queria explicar pra vocês. E vocês vão treinando, fazendo esses pezinhos, fazendo a cabeça do galo, o rabo lá, a cauda do galo. E o restante é igual o da arara azul. E eu volto no último vídeo só pra montar, porque as asas a gente vai colar, mas vai amarrar também. E a cauda é diferente que a gente põe no galinho pra poder ficar aquela cauda bonita assim em cima. Certo? Então, muito obrigada pra vocês. Fiquem com Deus. Escrevam-se na página. Ative o sininho. E até a próxima.